Sinto que você está dividida entre eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou ele Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar o que mais lhe agrada E eu mesmo sei Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora É se alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu É um o que mais sofre quando você vai embora Eu já fiz e tudo pra entender Eu já fiz e tudo pra entender Legenda Adriana Zanotto